Acabou O que é que cê tem nesse beijo? O que é que cê tem nesse beijo? Seu fogo derreteu Meu coração de gelo O que é que cê tem nesse beijo? O que é que cê tem nesse beijo? Acabou Não tem mais Não sei como Fui deixar acontecer comigo Não tem nada a ver comigo É que minha vida toda vez que loucura Não tem mais nome de balada Na faladura do cartão Agora é só floricultura Seu fogo derreteu Meu coração de gelo O que é que cê tem nesse beijo? O que é que cê tem nesse beijo? Seu fogo derreteu Meu coração de gelo O que é que cê tem nesse beijo? O que é que cê tem nesse beijo? Seu fogo derreteu, meu coração digelou O que é que cê tem nesse beijô? O que é que cê tem nesse beijô? Seu fogo derreteu, meu coração digelou O que é que cê tem nesse beijô? O que é que cê tem nesse beijô? O que é que cê tem nesse beijo? O que é que cê tem nesse beijo?